Alas não chegam as nossas paredes É o dia em que o fogo subiu Como um sonho e um rosto sem medo A fortuna se abre e dormindo 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 O rei que ama com que está E na minha sombra está aqui E na minha sombra está aqui A minha sombra não me não deve vir A rua, como é que está ali A rua, como é que está ali É a longa, 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 say para Jesus Senhor Deus é Jesus A luna rena sobre París A transformar o nome de Deus A luna rena sobre París A transformar o nome de Deus A luna rena sobre París A luna rena sobre París A transformar o nome de Deus A luna rena sobre París 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 A luna rena sobre París